e olha quem diria em duas dois ninjas uma moto começando logo agora o rapaz isso que eu chamo de campeonato bonito mas para só dois milhões e meio e olha só cinco níveis que nem as a os carros normais a velocidade máxima vamos para transmissão eu quero preparar a ninja mais rápido possível para o que você tá no pró até que eu vou começar voltou normal quer dizer só porque você tem peça tem grana para gastar e já fala que nem já baratinha para tornar e não é bicho de sete cabeças né é só velocidade aqui para 33 já tá na quase 1500 pneu de moto vamos lá é com essa configuração que eu vou ganhar ninja sem dó e sem piedade e seteito oito mil três milhões e meio a gastei quase 101 milhão para só para tornar a ninja classe 1548 1548 sem aumentador nenhum vamos descobrir a velocidade e o super nitro dela também o caramba o áudio sonoro tá como aqui em casa tá tudo feliz é legal vamos lá e aí a nossa senhora olha isso aqui me 500 já passa dos 440 e a 460 e um nosso e aí você se esquece que é uma moto e sai batendo pelo caminho todo e se não me engano foi essa bike que destrinou a raia-busa como a moto mais rápida do mundo com a 467 quilômetros por hora sem o super nitro do super nitro a sobrecarga das bikes mas o nitro da ninja é uma porra em acho que é mesmo da suzuki do da ferrari fx acho que com o super nitro deve pegar 470 e agora só uma piadinha não é chamada de ninja por acaso imortal nas pistas é claro mato piloto a cada coisa que a curva que faz e h20 também promete chutar bunda de boca na polvo em pistas com muitas rampas só em san diego ali já deve ganhar desses desses dois caras com as modos é assim você tem que manter o super nitro o mais tempo tá só que não consegui e vamos tentar de novo e manter o super nitro o mais tempo possível é mas fala aí só pilotar uma moto é por isso que já andei treinando um pouquinho e 453 quilômetros por hora só essa velocidade já deixa vendendo max pra para trás mas quem é que vai controlar uma moto dessas eu não sei a velocidade com super nitro de água mas eu vou ganhar ninjas e senhor que vai testar no monte por aí e cadê o apolo que não vem calma vai mostrar o apolo na live talvez eu e tem uma surpresinha tem como tô perto dos 800 inscritos e agradeço a cada um que tá se apoiando a minha causa né eu tô boa para fazer um presentinho um presentinho né só vai ser revelado na live ou quando bateu 800 inscritos vamos chegar né vamos chegar lá mas sabe do possível que nem essa ninja e aquele zumbi ninja do bando vai zumbi do 1 2 3 e aí vamos descobrir o contrário a direção o meleca também é uma moto tem que melhorar a direção também isso aí também ajuda a fazer manobras no ar mais facilmente porque aumenta a área de manobra mas se tiver desafio ileso com essa bike vai ser uma tortura para passar para quem fez a perder a raia da raia bolsa sabe o meleca já já descobri aqui a ninja não é muito boa de derrapagem não tem que ser na base dos mini drift na base dos mini drift é é a porcaria não peguei a rampa tá bom vamos supernitro 487 nossa mesma velocidade do aston 177 max pro acho que deve passar dos 500 com os aumentadores com os aumentadores com certeza vai competir contra o áudio r8 no múltiplo ler com certeza nessa faixa acho que vou deixar assim para testar não tem 1.600 o problema é controlar e o para a direção vai ser muito adequado para fazer curva melhor a minha foca eu já tô sofrendo aqui para controlar a ninja e imagina lá que só mas também não tenho raia bolsa aqui no jogo e então precisa de mini drift preciso aí para quem é acostumado a pilotar traem sabe do que eu tô falando o que eu tô fazendo e já deixa meia sete cinco ele tem para trás max pro também é uma dádiva dos ninjas é uma dádiva dos nocautos também e fazer o campeonato todo sem tornar mais nada boa sorte porque controlar uma bike não é fácil uma rápida dessa como a rei das motos olha só 1548 já vai competir contra os áudio do capeta acho que na faixa de 1400 também mas para quem não tem dinheiro é só tô na velocidade já deve ser bastante para ganhar a moto ou seja dois ninjas uma moto o vídeo vai acabar por aqui foi mais rapidinho nossa mas esse áudio vou te dizer em fui